Galera, direto do Brasil, estamos aqui em Malta, nessa ilha maravilhosa, tudo brazuca. Começar apresentando pela Gabi, Coctel Waiters Lilian, Keila Piranha, Fernanda. Mãe, minha casa, papai, pra vocês acreditarem, é esse barquinho branquinho aqui, chama Costa Victoria. É aqui que eu vou ganhar o dinheiro pra comprar minha casa, vocês estão ligados, né? Fazer um zoom, eu tô filmando pra vocês, galera, levar isso aí pra MTV. Costa Victoria, nosso barco, também em Malta, arquitetura de Malta. Primeira vez, a gente nunca esteve aqui, primeira vez, então estamos procurando onde que é bom pra descer, pra comer. Galera, arquitetura diferente. Dragão chinês aqui, restaurantinho. Outro restaurante. Jogar show de bola, show de bola, show de bola. Gente, é tudo de bom, gente. Traca. Nossa. Galera, comendo sanduba. A gente passa na volta, pode ser? É, vou comer aqui. Souvenir, é aqui mesmo, depois eu vou passar. Souvenir, Playmobil gigante. Ah, eu quero um café com o Playmobil. Galera, a gente volta depois, um abraço, direto de Malta. Tchau, gente, tchau, um beijo. Depois eu quero se ver.